Muito bem, meus caros. É um prazer estar aqui com vocês para este novo vídeo. E hoje nós vamos conversar a respeito de um dos principais romances da nossa literatura, que merece ser lido e relido. Vamos falar do Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Ele foi publicado primeiro, no formato de folhetim, entre os anos de 1852 e 1853, no suplemento Pacotilha, do jornal Correio Mercantil. E hoje, quase dois séculos passados, é um romance que não se dobra facilmente às classificações da crítica. É um romance que nasce em pleno romantismo, mas que tem um estilo que é uma contraposição. Uma contraposição espontânea, que não foi planejada. Uma contraposição à grandiloquência, à retórica e ao sentimentalismo exagerado dos românticos. Aliás, no que se refere à espontaneidade, a obra toda do Manuel Antônio de Almeida, apresenta para os escritores, em especial, uma oportunidade muito interessante. A oportunidade de refletir a respeito do seu próprio trabalho de escritor. E por que eu digo isso? Bom, porque o Manuel Antônio de Almeida sempre falhou quando pretendeu, quando tentou ser literato. Os poemas dele, por exemplo, são medíocres, mas foi genial quando escreveu com naturalidade, quando escreveu sem a pretensão de seguir a estética da sua época. Ou seja, quando foi espontâneo, quando foi ele mesmo. Para vocês entenderem bem essa questão, eu aconselho que vocês procurem a biografia do Manuel Antônio de Almeida, escrita pelo Marques Rebello. Eu tenho lá na minha livraria, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas vejam, eu tenho lá pouquíssimos exemplares. Já pedi para o pessoal comprar mais. Então, pode ser que você tente comprar agora e não consiga. Mas, se acontecer isso, é só você clicar no botão onde está escrito lá, avise-me. Você coloca o seu e-mail e você vai ser informado quando os novos exemplares chegarem. Está certo? Bom, nessa biografia, o Marques Rebello mostra como o Manuel Antônio de Almeida escrevia os capítulos do Memórias de um Sargento de Milícias de forma despretensiosa. Quer dizer, os amigos estavam lá reunidos, cantando, tocando violão, discutindo sobre política, e ele se encostava em algum lugar, deitava lá num divã, punha o chapéu em cima da barriga e ia escrevendo com um lápis, em umas tiras de papel, sem dar grande importância para o seu trabalho. E ele realmente tinha essa facilidade incrível. Uma facilidade confirmada por um amigo dele, o Francisco Otaviano. Que dizia que o Manuel adivinhava com alguns momentos de atenção tudo o que ele não tinha estudado. E, assim, conseguia escrever sobre assuntos que ele só examinava de relance. Mas escrevia como se ele fosse um profundo conhecedor. E é dessa incrível naturalidade que surge o romance. Um romance escrito por um jovem de 21 anos. Uma obra que, romântica ou não, precursora ou não do realismo, influenciada ou não pela literatura picaresca, conta, por meio de uma voz indulgente, uma voz brincalhona, conta o dia a dia das pessoas comuns. O narrador do Memórias, ele captura os personagens nas suas vidas anônimas, nas suas pequenas mesquinharias, e também nos seus pequenos gestos de heroísmo. A verdade das relações humanas, a verdade simples, banal, das nossas relações de todos os dias, está lá, a cada página do Memórias, sem idealismo e também sem angústia. E nós somos levados, desde a primeira linha, a penetrar no retrato de parcela da sociedade do Rio de Janeiro, na época de Dom João VI. Mas percebam que o romance não tem nenhum compromisso com a crônica histórica ou com a descrição fidedigna, minuciosa, dos costumes daquela época. Não, nada disso. É realmente um romance, uma narrativa que mostra a luta diária das pessoas simples pela sobrevivência. Mas vejam, são personagens muito, muito diferentes daqueles que a gente encontra na literatura contemporânea ou do século XX. Porque esses personagens, eles não ficam se perguntando de maneira angustiada ou sombria, qual é o sentido das suas vidas, ou por que será que eles foram jogados neste mundo para sofrer. Não. Eles vivem plenamente. Só. E é essa vida que o romance mostra. Mostra as pessoas sobrevivendo a qualquer preço, usando os meios que elas têm. Bom, e aí vale tudo. Vale ferir todo tipo de interesse, não seguir nenhum princípio ético, mudar de opinião a toda hora e tentar resolver os seus problemas de qualquer maneira. Mesmo que, para isso, os personagens precisem dar lá um jeitinho. Precisem contornar algumas regras. Vejam que o Manuel Antônio de Almeida, ele narra o desenrolar da própria vida. Mas sem defender alguma tese a respeito do comportamento humano ou a respeito da vida em sociedade. Ele não é um naturalista como o Aloysio Azevedo. O seu trabalho é infinitamente superior ao romance O Cortiço, que eu já analisei aqui. O Manuel Antônio de Almeida quer só mostrar a vida acontecendo. E essa é uma das ótimas receitas para um bom romance. É por isso que, no Memórias de um Sargento de Milícias, todos os personagens têm defeitos e qualidades. Quer dizer, o Leonardo Pataca, que é o pai do protagonista, é um mulherengo carente. A mãe do protagonista, que vai ter o mesmo nome do pai, é uma adulta. O padrinho, um barbeiro lá que acolhe o menino quando os pais se separam, esse é um enganador e um ladrão de heranças. E a própria comadre, que é a madrinha do menino e a sua protetora fiel. Bom, quando surge a oportunidade, ela não hesita em mentir para defender os interesses do afilhado e, de maneira insinuante, arranja o casamento dele com a própria sobrinha. O padre, o padre que ocupa o cargo lá de mestre de cerimônias da Sé e que se comporta como se fosse um exemplo de moralidade, bom, esse padre é amante de uma cigana. E até mesmo o major Vidigal, um símbolo lá irrepreensível da ordem e da lei, bom, ele também acaba revelando o seu calcanhar de Aquiles. O único personagem que parece viver acima dessas relações, mas que acaba sempre se aproveitando delas, é o protagonista, o Leonardo, que tem a personalidade típica de quem é criado longe dos pais por um adulto que só sabe fazer todas as suas vontades, que só tem elogios para ele e que só encontra méritos até nos piores comportamentos do menino. Então, o Leonardo se transforma numa eterna criança, acostumada a deixar todas as decisões da sua vida nas mãos de outras pessoas. Ele se transforma num sonhador que não faz nada de útil, vive aí graças à ajuda dos outros, incapaz de lutar pelo que ele deseja, mesmo quando se trata da garota que ele ama. Bom, é incrível, né? É incrível que em pleno século XIX tenha surgido no Brasil um romance tão livre, tão descomprometido com a estética daquele tempo. um romance em que o autor quer só contar uma boa história, uma história divertida. Quer dizer, a vivacidade desse livro não é obscurecida nem mesmo pelo vocabulário, que ainda apresenta uma forte influência portuguesa. Aliás, isso também mostra como era perfeitamente possível escrever um ótimo romance sem se preocupar com a ideia de criar uma língua que fosse aí verdadeiramente brasileira. Bom, ainda sobre essa recomendação, sobre essa questão do vocabulário, quer dizer, eu recomendo que, para ler o romance, vocês usem a edição publicada pela editora Atelier, porque as notas vão ajudar vocês em vários sentidos. Essa edição também tem na minha livraria, mas, da mesma forma que a biografia, poucos exemplares. Então é só fazer como eu expliquei, tá? Clica lá no Avise-me, se você não encontrar, põe o seu e-mail e você vai ser informado. Muito bem. Mas um outro aspecto sugestivo do romance é que ele diverge daquela ideia de que a sociedade brasileira é patriarcal. E por que isso acontece? Porque o autor coloca as mulheres como protagonistas. O Manuel Antônio de Almeida cria um verdadeiro império feminino, um verdadeiro matriarcado, onde os personagens masculinos sempre se submetem à vontade das mulheres. E raramente, raramente, tomam alguma iniciativa. As mulheres do Manuel Antônio de Almeida sabem unir sedução, doçura maternal, discernimento e também desembaraço, para realizar todos os arranjos que podem beneficiar os seus protegidos e elas mesmas. Claro que todas têm lá os seus defeitos, mas elas sabem se impor, sabem se unir, com certeza do que elas querem, sem jamais hesitar, tudo para proteger os seus escolhidos. Até mesmo lá, tímida, feia, desengonçada, Luizinha, confirma o protagonismo das mulheres. Porque, logo depois da morte do marido, é ela que se antecipa no jogo de sedução para casar com o Leonardo. Agora, mas vejam bem, o romance não é uma cartilha que faz apologia, a apologia do feminismo, não é nada disso. Mas são as mulheres que movem a trama e lutam para, digamos, girar a roda da fortuna. A importância dela se manifesta, inclusive, nas personagens secundárias. Por exemplo, tem lá a vidinha com o seu sorriso capaz de derrotar qualquer oponente e um bordão que ela repete com extrema graça. e também tem lá a vizinha do barbeiro que é muito trocista, que é uma zombeteira. Então, é estranho, é estranho que esse romance tenha recebido críticas nem sempre positivas. O José Veríssimo, por exemplo, fala lá em trivialidade do assunto, pobreza do enredo, banalidade dos personagens, e chama atenção também para o estilo incorreto, descozido, solto, de uma simplicidade que é trivial. Ele chega a falar em caráter sem feição nem relevo. E, entre os modernistas, o Mário de Andrade, apesar de considerar o Manuel Antônio de Almeida lá, ele diz, um vigoroso estilista, bom, ele achava o Mário incontestável que o autor das memórias se exprimia numa linguagem gramaticalmente desleixada. O Mário, aliás, não consegue rir de maneira livre enquanto lê o romance. na introdução que ele escreveu para a edição de 1941. Bom, ele está lá, ele só quer denunciar o achincalhe das classes desprotegidas. É a expressão que ele usa. O Mário diz que é fácil você ridicularizar os pobres porque eles não têm como reagir. E, então, ele critica o Manuel das mais diferentes maneiras, insistindo que ele não tem nenhuma compreensão carinhosa pelo sofrimento dos humildes. Mas, enfim, a incompreensão tremenda é toda do Mário de Andrade. Ele não soube ler o romance. Na verdade, ele faz uma leitura ideológica do livro tratando o Manuel Antônio de Almeida como se ele fosse um rico que não gostasse dos pobres. Quando, na verdade, o Manuel sempre lutou desesperadamente para sobreviver. E, quando estava lá conseguindo se estabelecer graças a um cargo público, morre num naufrágio. De qualquer forma, a análise do Mário de Andrade serve para mostrar como a visão politicamente correta que hoje está imperando é sempre cheia de submissão ideológica e de vitimismo. Dois críticos vão compreender a índole desse romance. O Eugênio Gomes e o Antônio Cássio. Bom, e o Cândido, vocês sabem, nós sempre devemos dar um descontinho nele lá em relação aos esquematismos sociológicos dele. Mas são os dois que compreendem o papel central do Memórias de um Sargento de Milícias na nossa literatura. Inclusive, inclusive, como antecipador da obra Machado. de Almeida. Aliás, a influência do Manuel Antônio de Almeida sobre o Machado de Assis é um tema que pede aprofundados estudos. O Mar de Andrade, por exemplo, escreve de forma injusta também quando diz que existe algo do estilo espiritual do Machado de Assis no Manuel Antônio de Almeida. Porque a verdade é exatamente o contrário. Foi o Machado de Assis que aprendeu com o Manuel Antônio de Almeida não só a sutileza da frase, mas a habilidade para construir um narrador irônico que apresenta os homens sem julgamento prévio e se dirige ao leitor como se fosse um cúmplice. A influência do Manuel sobre o Machado foi inevitável por vários motivos. Inclusive porque o Machado foi orientado e protegido pelo Manuel de diversas formas. Mais tarde, inclusive, é o Machado quem revisa o romance para a edição definitiva, dez anos depois do lançamento quando o Manuel Antônio de Almeida já estava morto. Morreu, aliás, extremamente jovem com cerca de 30 anos. Então, vejam que o Memórias de um Sargento de Milícias é um romance cujas influências são maiores do que se imagine. E essas influências, bom, ainda são pobremente estudadas na nossa literatura. Já que o próprio Machado de Assis, bom, ele sempre se mostrou muito lacônico quando se tratava de fazer elogios ou agradecimentos ao Manuel Antônio de Almeida. Bom, uma das características importantes do romance é o uso da ironia. ironia que está presente do começo ao fim da história, sugerindo ou implicando conclusões diferentes daquelas que o narrador parece estar exprimindo. Quer dizer, o contexto e as contradições dos termos, bom, tudo desperta a nossa dúvida e também o nosso riso. Bom, e tudo serve para construir uma narrativa que alguns críticos erroneamente avaliaram como moralizante. Mas, na verdade, o narrador não é um moralista. Quando ele discorda de um costume ou de certo comportamento, ele só expressa de maneira paternal ou jocosa ou jocosa a sua censura. Na verdade, ele sabe escarnecer, mas ele não força um julgamento, não força uma sentença. E o estilo do Manuel de Almeida também merece outros elogios. Ele tem uma força imaginativa que cria cenas de grande plasticidade. Há uma infinidade de trechos que extrapolam o simples realismo ou a crônica de costumes. E os personagens, bom, esses parecem respirar, porque o autor sabe escolher em cada um o que merece ser ressaltado. E nunca se esquece, nunca, nunca se esquece de justificar os comportamentos mais marquantes. Quando eu relio o romance, faz alguns anos, eu me perguntei quais seriam os defeitos, os defeitos dele. E claro que eles existem. Então vejam, por exemplo, o final do capítulo 9 no tomo 2. Bom, são evidentes ali as dificuldades do narrador. Ele tem lá nas mãos dele todas as informações, porque é um narrador onisciente. Mas parece ter medo de se alongar, talvez por falta de tempo ou por falta de espaço no jornal. Então ele comete o erro de unir os fios soltos do enredo, usando lá algumas considerações genéricas, muito, muito inconvenientes. E essa falha se repete no capítulo 13, quando o narrador resume os fatos. o que dá para o texto um tom superficial, esquemático. E tem também alguns trechos em que o Manuel Antônio de Almeida abusa, abusa daquela solução redentora. Então, por exemplo, no capítulo 10 do tomo 2, quando o Leonardo se vê lá acossado pelos rivais, mas surge lá num momento propício, de maneira inesperada a comadre, que é a sua principal defensor. Mas olha, assim, esses problemas, esses problemas desaparecem completamente quando nós vemos o conjunto formado pelas setas. Então, e tem cenas ótimas. Vejam, por exemplo, no capítulo 1 do tomo 2, a cena do parto. Tudo está lá, tudo, a preocupação e a ansiedade do pai, as orações, as práticas da boa parteira. E não se trata só de perfeição de escrita, mas assim, ele tem um raro poder de revelar humanidade. Outro exemplo, a descrição dos estados de ânimo do Leonardo quando ele se apaixona pela Luizinha, o desconforto dele. Por quê? Porque ele quer uma reciprocidade imediata, mas no começo ele só recebe falta de jeito, timidez. E lá no capítulo 23, no primeiro tomo, tem lá aquela cena da insegura declaração de amor que ele faz, enquanto a Luizinha só gesticula e fica vermelha. é uma página, como diz o Eugênio Gomes, que antecipa o Machado de Assis nas suas melhores realizações de caráter psicológico. É o exemplo perfeito de um autor que domina a técnica do diálogo, transmitindo, então, por meio das reticências, dos silêncios e da brevidade das falas, toda a carga dramática adequada. E vejam, não é só isso. O Manuel Antônio de Almeida sabe adjetivar, sabe usar o adjetivo com equilíbrio, para ridicularizar, para zombar. E ele também demonstra uma imensa capacidade de síntese, porque em vários trechos ele consegue concentrar em poucas palavras bem escolhidas a impressão que ele quer transmitir. Enfim, tudo é apresentado com tanta coerência, com tanta graça, com tanto realismo que é impossível não ter certeza de que esse romance é um dos grandes, dos grandes momentos da literatura brasileira. Um romance que nunca vai ser esquecido. E eu espero que ele continue influenciando gerações e gerações de escritores. É isso, meus caros. Um forte abraço e tudo de bom para vocês.